e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e fale moleca dia tudo beleza que é o seu manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje é para a gente tratar de um assunto que tomou bastante repercussão de ontem para hoje e sim cara é parece que é mentira mas não é né cara aí a fifa fez parceria com a konami e do que que deve render essa parceria nos próximos dias nos próximos meses nos próximos anos anos eu vou falar aqui com vocês conversaram um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje só lembrando desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal para não perder as próximas notícias desse dessa futuro dessa parceria já foi assinada já foi anunciada porém deve deve ter boas coisas para os fãs de pés para os fãs de futebol nos próximos dias e vamos entender melhor do que se vai vai se tratar e é claro se você quer jogar show que você tá vendo de fundo como já falei no começo do vídeo aqui na descrição estarei disponibilizando não perde tempo para você que joga no PC o pet do gogos para você que joga nos consoles o option file porque você vai jogar o legítimo pés 2025 vai fazer uma master league um modo carreira da hora com seu time do coração 100% atualizado mais de 20 narradores mais de 200 técnicos mais de 20 mil faces então cara com certeza vale muito a pena para você que tá querendo o jogo de futebol bacana vai acatar essa dica que com certeza é para mim a melhor opção que temos atualmente no mercado vamos lá falar um pouquinho sobre o e-football sobre o pés porque agora está lado a lado com a FIFA sim não com a EA muitas pessoas confundem é muitas pessoas não sabem o que significa acham que a FIFA já fazia a parte daí não rapaziada a FIFA a entidade máxima do futebol tinha essa parceria com a EA Sports desenvolvedora do game antigo FIFA e atualmente EA FC por isso que ele levava o nome FIFA então junto ao nome FIFA que levava o game que alavancou demais o crescimento dele porque levar o nome da maior entidade máxima do futebol com certeza ajudava demais tinha licenças que pertenciam à FIFA como a própria Copa do Mundo poderia utilizar o Mundial de Clubes eu não sei porque a EA Sports nunca fez muita questão de utilizar o Mundial de Clubes mas tinha diversas vantagens né cara também vantagens e desvantagens já que a entidade também participava diretamente na produção do jogo então tinha coisas que se a FIFA não quisesse que colocava eles não colocavam então realmente era algo bem complicado só que com o passar dos anos o valor que a EA Sports pagava para a FIFA para conseguir ter todos esses direitos foi aumentando cada vez mais e acabou não ficando mais tão interessantes para a EA por isso que eles encerraram essa parceria já que por muitos anos a EA Sports já produziu o FIFA então já tem um público bem nichado então não era mais tão dependente assim do nome FIFA então eles achavam que já não era mais tão interessante e quiseram ser um jogo de fato independente pararam com essa parceria com a FIFA e começou a lançar o jogo com o nome da marca EAFC então a FIFA saiu esses humores que poderia se aliar junto a 2K nos últimos meses poderia se aliar junto a 2K para lançar um novo FIFA ao lado da 2K esses humores apareceram bem forte por mano simplesmente meios de comunicação gigantescos do mundo afora da gringa compartilharam essa informação aparentemente não é verdade tá aparentemente porque não temos fatos concretos porém aparentemente não é verdade e nesse último dia na verdade ontem tivemos o anúncio oficial da parceria entre Konami e FIFA se essa parceria foi confirmada e no que que ela deve se basear é claro que todos vocês querem saber disso como é que vai funcionar até o momento é não terá grandes no momento rapaziada eu falo para vocês agora não terá grandes vantagens para o jogador casual de futebol porque mano é porque aparentemente essa parceria até o momento só vai ser sim para o e-sports ele foi anunciado só para o e-sports até o momento possa ser que eles estejam planejando algo um pouco mais concreto cara pode ser né rapaziada seria muito legal que eles estejam planejando algo mais concreto porém até o momento é apenas para o e-sports e o que que vai acontecer mano é simplesmente ao lado da da FIFA a Konami a Konami no seu parceria agora vou ler a notícia para vocês inédita que leva o torneio de e-sports que é um meio que uma copa do mundo de e-sports que leva o nome de FIFA e World Cup para que será disputado no jogo e futebol e o campeonato será disputado tanto na versão mobile quanto nas versões para consoles e pc expandindo o alcance do evento e oferecendo novas possibilidades para os fãs de futebol digital e falou que a parceria para o FIFA e World Cup pode ser apenas o início de uma colaboração bem profunda tá rapaziada já que segundo a Konami o acordo vai bem além desse torneio de e-sports então como eu falo para vocês muitas pessoas estão vendo por esse lado e eu também creio né cara que pode ser um início de uma grande parceria e o que que poderia acontecer mano poderia ter um jogo novo de futebol não né galera eu creio que não eu creio que isso vai render vantagens para dentro do e-futebol não que vá lançar um novo jogo com nome de FIFA ou algo parecido não rapaziada eu creio sim que se fosse essa parceria conjunta a uma empresa de games como a 2K por exemplo que foi quando apareceu esse rumor que já não produz um jogo de futebol aí sim poderíamos ter um novo jogo sendo desenvolvido do zero em parceria com a FIFA e tal um novo jogo que poderia levar o nome de FIFA e aí sim isso poderia acontecer agora como é com a Konami que já produz o e-football que já produziu o PES que já é entre aspas né renomada no cenário de jogos de futebol eu creio sim que vai trazer principalmente vantagens para dentro do jogo e como eu mencionei para vocês podemos estar tendo licenciamento desses campeonatos aí da Copa do Mundo do Super Mundial agora algo além disso eu não consigo especificar para vocês né cara porém sim a própria Konami acredita que será algo que vai sim se ampliar ainda mais e eu espero muito que isso se concretize né cara porque caso concretizar podemos estar recebendo coisas muito interessantes aí nos próximos dias é claro como eu falei para vocês não consigo deduzir nada não consigo falar das possibilidades porém espero que sejam coisas boas né cara que vá sim acrescentar demais aos fãs e aos jogadores de futebol mas o que você gostaria de ver o que você acha que pode sair dessa parceria entre Fifa e Konami deixa aí nos comentários tá cara eu vou ficando por aqui não esquecer do seu like baixa o jogo que eu disponibilizei para vocês aí na descrição com certeza você vai se divertir demais né cara jogando o PES 2025 legítimo ficando por aqui deixe seu like se inscreve no canal até a próxima e falou E aí